E aí galera, acuse miniaturas na área então E hoje eu vou estar trazendo pra vocês no primeiro vídeo aqui do canal Como você fazer um pretinho pra sua miniatura, cara De um jeito simples, fácil e prático Com apenas duas coisas Dois produtos, dois objetos Você não vai estar precisando melecar sua miniatura aí com azeite, café, açúcar, álcool, etc E coisa arada Isso aí você só vai usar mesmo pra fazer comida Então, você vai aprender aqui comigo De um jeito simples, fácil e prático E se tu quiser mais vídeo igual a esse Fácil e prático e simples, cara Tu se inscreve aqui embaixo Deixa o like que eu vou estar Vendo se eu trago mais coisas aí pra vocês Então, fechou e bora lá Então galera, para fazer o pretinho aí do meu jeito simples e fácil Você vai precisar de apenas duas coisas como eu já disse A primeira é dessa base aqui, mano É uma base de esmalte aqui Ou fortalecedor de unhas Ele é transparente, sabe Ele é sem cor Só que o meu, como eu já usei bastante Ele já tá um pouco marronzinho aqui Isso aqui você vai precisar E também de um marcador permanente preto Você vai comprar, né Dependendo do lugar, eles vão te pedir Se tu quer a ponta mais grossa ou a mais fina Tu pede a mais grossa É até um pouco melhor pra tu tá Mexendo aí na sua miniatura aí Então, bora lá Vou ensinar como é que se faz isso aqui Bom, aí galera, como vocês já podem ver Eu meio que pintei já a metade do pneu aí Pra vocês verem a diferença Eu vou estar aqui pintando o resto, então Com o marcador permanente Uma dica boa, galera É nunca deixar o seu marcador sem a tampa Porque eu já fiz muito essa cagada E ele seca Não parece, mas ele seca E pra você tá recuperando ele aí É muito difícil Você vai ter que usar álcool E pode acarretar aí Aquerretar, né Acarretar ele tá ficando mais fraco, né A tinta dele não vai ficar tão intensa Como nó É uma coisinha meio chata de tá passando, né Mas não tão chata como fazer molejo Só quem faz molejo de miniatura Sabe que é a coisa mais chata do mundo De se fazer Eu vou estar ensinando aqui Você também a fazer de um jeito fácil Que pouca gente sabe fazer Molejo perfeito e do jeito fácil Claro que não é com cano de PVC, né, mano Então Se inscreve aí embaixo Se você Quer acompanhar esse vídeo aí comigo Que eu vou estar ensinando pra você Nos próximos vídeos Que vim, vem Ai, ai, tão acabando aqui Falta só a parte de cima Você tem que tá cuidando também Pra não fazer a cagada igual eu tô fazendo aqui, cara De pôr o dedo Aonde você já passou o marcador Porque vai ficar só digital Vai ficar o seu dedão aí, né Vai ficar uma coisa muito escrota Enfim Pra mostrar aqui pra você já tá bom Pode ver que tá brilhando Perfeito Aqui é um pretinho Que você pode retirar ele mais pra frente Se você quiser fazer um pneu assim Como eu posso dizer Sem Sem pretinho Um pneu mais realístico também Sem pretinho Você pode fazer Agora se tu quer deixar ele permanente Pra sempre, cara Daí você vai usar a base Que eu te expliquei aqui Você vai passar ele em cima Logo após ele ter passado A caneta permanente Você vai passar por todo o pneu Você vai ver que ele vai dar Uma aparência de pretinho Porque ele meio que escorre igual, tá ligado Mas não passe muito Vai passando levemente Ele vai dar um brilho intenso, cara Um brilho forte mesmo E vai ficar aí Eternamente O pessoal aí pode aí Passar o dedo em cima Que não irá sair Ele vai secar E vai Permanecer aí Com o seu pretinho Eternamente Terminando de passar aqui O pretinho Sempre cuidando aí Pra não borrar Só a calota, né Porque É uma coisa Muito Fácil aí De borrar Igual eu tô fazendo agora Já borrei a minha Mas A minha eu não vou Tá usando ela Dessa cor Então tá aí Ó galera O pretinho aí Ó Ultra mega realístico Aí então galera O antes O todo normalzinho Aqui assim Aquele brilho meio opaco Do plástico original Então vamos ver como ficou Ele inteiro Com o pretinho Nas duas rodas Desse lado Ficou aí ó Brilhando O pretinho Derretendo Maluco O negócio Ficou chave Perfeito Sem café Sem azeite Sem nada Com apenas Uma base Que você vai roubar Aí da sua mãe Ela vai ficar Puta de brava Contigo E com a caneta Permanente Lembrando que isso Não serve só Para caminhões Né galera Serve para Miniatura de carro Moto Etc Aí que você Queira dar um brilho Especial a mais Para as suas miniaturas E em breve Eu também vou Estar mostrando Aí como você Brilhar Aí deixar brilhando Essas partes pretas Assim Que não é tão difícil Também De estar destacando Aí em sua miniatura Feito? Então Muito obrigado E valeu